Receita Simples A natureza é, por excelência, divina e dotada de todos os poderes curativos, esperando somente ser solicitada para que, pela lei da afinidade, entregue-os aos filhos de Deus e proporcione a saúde pelos caminhos da sabedoria e do amor. Miramês De quando em quando, procure estar em contato mais próximo com a natureza. O ar puro da montanha, a brisa do mar, o bosque florido, o cantar das águas de um riacho, produzem efeitos maravilhosos para a saúde. A natureza é o laboratório de Deus, local onde podemos sorvir as energias mais adequadas em favor do nosso equilíbrio e serenidade. As tensões do dia a dia vão se acumulando no corpo e afetam as engrenagens da saúde, gerando muitos distúrbios físicos. Experimente essa receita Tome um banho de mar ou cachoeira Ande descalço na grama ou à beira-mar Deite-se sob a sombra de uma árvore Abrace carinhosamente uma árvore frondosa Admire a noite estrelada Sinta o cheiro de terra molhada Converse com as flores Contemple o nascer e o pôr do sol Ouça o cantar dos pássaros Se não lhe for possível esse contato mais direto, procure um parque em sua cidade e recupere o equilíbrio caminhando pausadamente entre bosques e árvores. E se as condições físicas não lhe permitirem sair de casa ou do hospital, voe pelas asas do pensamento até os reservatórios da natureza de onde receberá novas forças em favor da sua saúde. Imagine-se ajoelhado à beira-mar, recebendo toda a vitalidade dos oceanos Sinta a brisa marítima penetrando seus pulmões e restaurando suas forças E não se esqueça de fazer todas essas atividades sob as bênçãos curativas da prece Você poderá achar que tudo isso seja muito simples para beneficiar a saúde Mas tenha certeza de que você está precisando mesmo É de simplicidade para viver com mais alegria e felicidade A Mãe Natureza está aguardando sua visita José Carlos Terluca, o Médico Jesus A Mãe Natureza está aguardando sua visita